Na proposta que a gente está calculando aqui, os marcos já estão inseridos no cálculo da proposta. Então, os marcos já estão inseridos. Então, se tiver 10 marcos, os marcos já estão inseridos. Porque a gente acha que já esse valor aí, esse cálculo do marco, já entra na base do cálculo diário e a gente pode cobrir esses gastos aí. Só que outras empresas, outros profissionais, por exemplo, eu já trabalhei em uma empresa que fazia o georreferenciamento e colocava na proposta assim, olha, nós vamos colocar marcos em sua área. A quantidade de marcos que nós colocarmos, o valor vai ser, se não me engano, 30 reais. 30 reais, 50 reais. Então, depois que o imóvel for medido, nós vamos somar todos os vértices. Por exemplo, deu 50 vértices. E aí, cada marco é 50 reais. Então, esse valor, depois de um relatório fotográfico, nós vamos passar para você e você vai pagar esse valor. Aí, ele passa para o cliente desta maneira. Então, por exemplo, 50 vezes 50, Matheus, para ver se você já pegou. Vixe, 2.500. 2.500. Então, o cliente sabia que quando terminasse esse serviço, ia pagar um valor de 2.500 a mais. Vocês podem adotar também desta maneira. Mas, como nós só colocamos nas mudanças de confrontante, nesse caso, a empresa colocava em todos os vértices, nós preferimos colocar esse valor dentro da proposta. E, se tiver mais confrontante, colocamos esse cofator. E não precificar pela quantidade de marco.